Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galerinha, hoje eu joguei algumas ranqueadas de boas, vamo que vamo! 2v2, os caras não são amigos, isso é bom, isso é muito bom, isso aqui é minha, mete a bicuda já, ok, não foi tão boa assim, pegar o bugzinho dos caras, o cara chutou, hum, o cara tirou bem, não esperava essa tirada não, ok, dividida, vai te meter, que ele toque, ah, tô com pouco bush, ah, eu ia pegar, mano, o cara tirou, velho, não tava com tanto bush assim pra pegar essa bola, boa, Vou voltar aqui, pegar o boost, o cara chutou, hum, eu vou tirar aqui, ah, mete o bicicleta, pegar o boost, pegar o boost, antes que o cara pegue, o cara do meu time tá sem boost eu acho, hein, nice, nice, isso aí, vamo lá, o joguinho tá pegado, tirar aqui do cara, ah, miss click, miss click, voltar, voltar, boa, teammate, Tá pegando bem, tá pegando bem, os dois voaram, os dois voaram, virou, nossa, o cara ia pegar o dunk, sai, sai fora, se eu achitar o cara não deu, tira aqui dele, o cara veio, tamo tomando pressão, sai, hum, trolei, nice, teammate, tirou dos dois, tirou dos dois, passa, não, gol, ok, O cara chutou direto, foi até melhor, né, porque se ele passa, o cara ia atirar de qualquer maneira, 1x0 o joguinho tá pegado, hein, deixa que eu vou na bola, fazer the best kickoff com o Dominus, e rebust, boa, teammate, vai de novo, quase, o cara vai ser, não, o cara, ah, não, mano, aí é gol, aí é gol, né, é my bad, my bad, o cara, eu achei que ele ia fazer um redirect ali, tipo, o cara me enganou, tem um fake do fake, Põe na bola, tá 1x1, mano, eu gosto de partida assim, partida que é, equilibrada, né, pegar o boost, o cara vai, aqui é meu chute, hein, você viu como passa, explodiu o cara, hum, meu time não chutou tão bem assim, vou voltar aqui, pegar o boostzinho antes que, ih, ele errou, calma, ele errou, mas aqui é a minha, peraí, tirar aqui, o cara foi nela, ótimo, teammate, quase que ele caiu no fake do cara de novo, acho que foi o mesmo cara que deu um fake em mim antes, vai lá, vai lá, hum, quase, ah, o cara, o cara bloqueou, boa, mano, nossa, fiquei com medo dessa bala não entrar, até dei uma bike ali pra ver se, teammate não deu aquela bicuda de respeito, calma que a bala vem aqui, eu já tiro, porque o cara veio, não sei porquê, opa, aí, mano, nossa, achei que ia errar a passada do, do jump, às vezes é ruim quando dá o jump assim, parece que não vai chegar na bola, né, ou às vezes é muito rápido, tipo, agora eu pensei que ia passar da bola aí, eu ia atrapalhar todo, mas que bom que eu dei a freadinha pra pegar a bola, 3x1, vamos lá, agora 2 gols de vantagem, aí ficou, ah, não, psst, aí foi uma boa jogada dos caras, o cara explodiu o meu teammate, o cara foi 2 gols de explosão deles, né, o primeiro o cara me explodiu, o outro fez o gol, agora foi o contrário, o cara explodiu, o cara do meu teammate, errei o boost, eu adoro errar o boost, nossa, vai, nossa, ia entrar isso aqui, mano, você é louco, que chutaça do cara, o teammate, boa, vou pegar o boost aqui, deixei o cara zeradaço, hum, não vou avançar antes que o cara atire, porque se ninguém na defesa, né, ok, tirar aqui, antes que ele pegue, vai teammate, não deu aquela bicuda tão violenta, mas tirou, o cara vai ir, ok, vamos, ah, errei o domínio, vai teammate, hum, my bad, foi culpa minha de certa forma, porque eu errei o domínio, mas teammate eu acho que poderia, acho que foi um gol de sorte aí, talvez o cara ganhou no bloco e não viu direito, mas enfim, 3x3, os caras já empataram, mano, pouco tempo na real, né, vai teammate, tua, tô de novo, boa, mano, isso aí, que bom que ele ganhou o bloco, senão eu tava sem boost na defesa, ia dar ruim, ok, o kick não foi tão, hum, beleza, dei o bloco, o cara do meu teammate tá sem boost, aí ferrou, vai lá, pegue o boost, ele continua sem, se ganhar o bloco é o god, ok, o cara, não adianta ele essa bola, porque, o cara foi, nem adiantava pra ele, porque não, ah, mano, eu não ganhei um bloco, uma dividida, era a última carinha deles, ali no campo de defesa, bola teammate não, então eu vou, tirei do cara, ele me chutou, padrão, cuidado teammate, cuidado, pegar o boost aqui, boa, dominar aqui, sai, ok, tirei, vai teammate, vai teammate, Ah, o cara chegou antes, mano, como assim, sai, bolinha, ah, o cara, foi gol, aqui lagou, aqui lagou, né, a bola parecia que tinha batido no cara aí, depois voltou, e entrou, ok, 4x3, agora 30 segundos, dá pra dar aquela seguradinha, seguradinha, não, hoje não, hoje não, opa, olha o drag aqui, hein, ah, o teto trollou aí, aí eu consegui dar um bloco ainda, eu acho, não sei se foi culpa do lag ou o que, boa, ultimate, vamos lá, 10 segundos só daquela segurada, maroto, Por que que eu sabia que isso ia acontecer? Eu sabia que ia ter um lance bizarro, mano, foi total culpa minha, não foi nem tanto azar, porque eu podia ter freado o carro, sei lá, eu continuei indo, não sei porquê, ok, o cara errou, overtime, 2x3, deixa que eu vou, ok, sai, Aí, aí, peguei o boost, nossa, tirei do cara, aí é gol, aqui é gol, mano, meu amigo, essa partida foi boa, essa partida foi, nossa, eu consegui pegar aquele boost, mano, cê é louco, GG, então, geral que tô, geral que tô da partida, me deixaram sozinho no lobby, ok, então, mas beleza, não é dos melhores, mas até que vai, né, Prefiro esse aqui do que nem o toque, talvez, deixa que eu vou na bola, o cara me torna agora, gente, deixa que eu vou, antes que, né, dê alguma confusão, Ah, esse aqui que foi muito maroto, pegar boost, vai lá, teammate, tô na tua, ok, sai, vai errar? Ah, não, errou, podia errar, né, Vou deixar pro cara do meu time, já que ele, eu não voltei ainda, na verdade, né, tirar aqui a bolinha, dei o passe, boa, teammate, meu Deus, Eu achei que tinha dado o passe pro cara, na real, dei, mas que bom que o teammate te defendeu, vai tirar, nice block, vai, 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 só fazer, ok, vai lá, vai lá, vai lá, alguém, alguém, O cara tirou, vai lá, teammate, o outro, no caso, chutou mal, tá, nossa equipe tá até que entrosada, só falta acertar o último, último chute, isso aqui é minha, Ó, nossa, boa, nice, meu Deus, não entrou essa bola, ah, não vou aí, muito arriscado, vai lá, Fuh, ah, não foi, ah, não foi gol, mano, bola bateu na trave, como assim? Ah, nossa, aqui eu já tinha passado do cara, e do nada, voltou no tempo, eu bati nele, Aí errou, pegar boost, deixar ele seco de boost, deixar os caras tudo seco de boost, Com fome, estão com fome de boost, só não deixa o cara fazer gol, hum, tirar aqui, antes que alguém foi nela, Boa, esse aqui também tá disputado, mano, você é louco, a Diana já foi disputado, esse aqui tá boa, Aí, acertei, acertei a movimentação do cara, praticamente, Ah, tira, Tira, esse aqui é minha, dá aquele chutinho maroto, Ah, pegou, mano, foi muito no canto dele, Aí, facilitei na defesa, Ok, o cara tirou do outro, dá aqui o pinch, beleza, Não, eu errei, mano, esse aqui era chance de gol, Que bicuda, não vai ser gol, Vai lá, tivetei, toda a tua, Boa, Fiquei em mim, Gol, 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 Não, não, foi muito, foi muito fraquinho, a bala desceu rápido, Boa, Você é louco, uma 0x0 ainda, Vai lá, Vai, Nossa, Ah, quase deu certo, não vai ser gol, né, Boa, Pegar a boost aqui, Tivetei vai tirar, Ah, errou, Não, Ah, que lag, mano, Aqui pareceu que eu tinha tirado, Foi pra lá, Não, vou chegar depois do cara, Pegar só o boostzinho aqui, Não, Ah, Aí tomamos, né, Ah, tomamos, 2x0, aí ficou difícil, GG então, 3x0, Esse aqui não deu, mano, Cara, acho que até nosso time jogou bem, Só que a gente deu azar nos lances aí, né, O primeiro gol dos caras foi numa falha individual, infelizmente, Mas o resto foi só de jogo, mano, Foi um jogo bom, na real, Mas o placar não diz o que foi, né, E aí, Obrigado.